Olá pessoal, hoje vamos contar uma história muito legal Hoje estou aqui com a família de Oxalaya A parceira, o esposo e o filhotinho galerinha Hoje essa história está muito legal e interessante Conto muito com a ajuda de vocês Mas antes galerinha, vou deixar um recado muito legal aqui para vocês Assim que eu bater 20 mil inscritos galerinha Eu vou fazer uma live jogando Ark, mostrando o meu rosto Então vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho Para eu chegar logo no 20 mil inscritos que está pertinho galera Então eu conto muito com a ajuda de vocês E sem demora, vamos começar essa série que está muito emocionante Olhando assim, essa família é muito linda Uma família unida Mas ninguém sabe o que está acontecendo por trás de tudo Pois eu vou falar um pouco do que está acontecendo Esse parceiro, o esposo, ele anda enganando diariamente a sua parceira Ele não a trata mal, mas ele mente para ela Ele tem outra esposa e ela não sabe disso Ele engana ela de todas as formas E ela não sabe de nada do que está acontecendo E pelo que a gente está vendo Ele tem uma filhotinha com ela Só que ele está prestes de ter outro filhote com a outra amante Ele tem um amante Será que isso vai ficar assim? Será que ele vai ficar esse tempo todo enganando a sua parceira? Vamos ver o que vai acontecer Pois é, meu parceiro Você ficou de levar a sua filhotinha hoje para brincar Você esqueceu? Você havia prometido para ela que iria levar ela hoje Pois ontem você saiu e falou que tinha um compromisso Chegou tarde e ela já estava dormindo Pois hoje você vai ter que levá-la, meu parceiro Foi mesmo, papai Você prometeu que ia me levar para brincar Pois a mamãe já me levou já umas três vezes Agora é sua vez Toda vez que eu lhe peço Você promete que vai me levar e sai E demora de voltar para casa Quando volta eu já estou dormindo Hoje você ficou de me levar Por favor, papai, me leva para brincar Quero na beira do lago Ok, vou te levar para brincar Mas não podemos demorar Temos que voltar cedo Pois tenho um compromisso pendente mais tarde para resolver Oba! Tá bom, papai Tudo bem O importante é você ir me levar Oba! Na hora você me chama, papai Estou muito ansiosa para ir brincar com o meu papai Mas parceiro, outro compromisso pendente? Eu não estou entendendo nada Todos os dias você tem um compromisso pendente Ontem mesmo você ficou de levar a sua filha para brincar Não prometeu que iria voltar cedo e chegou tarde Oxe, não estou entendendo nada Mas tudo bem Quando você voltar Eu acho que eu já vou estar dormindo Porque é sempre assim Fique tranquila Não vou demorar É coisa rápida Só um assunto que eu estou para resolver Ah sim, tudo bem Tudo bem então Pode ir tranquilo Só que amanhã Iremos sair Nós três Para poder brincar A gente vai caçar um pouco Certo? Então amanhã Não tem compromisso, né parceiro? Por favor Amanhã você vai estar disponível Para a sua família Né? Oba É mesmo papai Amanhã vamos nós três Vai ficar bem legal nós três É bem melhor Ok Nós iremos sim Então Está quase anoitecendo E o papai Oxalaya Red Resolve sair Dizendo ele que era para resolver Um compromisso pendente Será que é verdade? Vamos descobrir Parceira Parceira Estou indo lá Resolver aquele compromisso pendente Que eu te falei Não vou demorar Já já volto Tudo bem meu parceiro Pode ir Estarei lhe esperando aqui Vou ficar aqui cuidando Da sua bebezinha Na verdade da nossa filhotinha Certo? Ficarei lhe esperando Não demore não meu amor Por favor Tchau papai Tchau papai Que está vindo Você está se sentindo alguma coisa Desculpa pela demora Porque a caçada hoje Foi bem longa Demorei bastante Mas já estou aqui para você Ah tudo bem Eu estou bem meu amor Eu estou aqui sentindo um pouco de fraqueza Mas ele está Prestes a sair Ele está perto Eu estou prestes a colocar o ovo Mas eu estou bem sim Eu estava morrendo de saudades Você demorou um pouco Mas está tranquilo O importante é que você está aqui E está me dando atenção Eu estou muito carente meu amor Eu estava morrendo de saudades Dorme hoje aqui comigo Por favor É querida Eu posso ficar até mais tarde com você Mas depois eu tenho que ir caçar Você sabe né Eu tenho que trabalhar Aliás eu tenho duas Eu tenho um filhotinho Que está prestes a nascer Entendeu? Então Assim que meu filhotinho nascer Eu peço uma licença De um trabalho E fico aqui com você Que pena meu amor Que pena Que você não vai poder ficar comigo Essa noite Mas eu entendo o seu lado Eu compreendo Mas olha Promessa é dívida Assim que o nosso filhotinho nascer Você vai passar a noite com a gente aqui Vai ser muito legal Estou muito ansiosa Estou muito feliz também Mas ainda bem que você vai ficar Até tarde comigo E mais uma vez O parceiro Red Oxalaya Está enganando A sua família E tem um amante Que está prestes a ter o filhote Nossa Será que essa história Vai terminar bem? E no dia seguinte O parceiro Oxalaya Red Está em casa Como se nada tivesse acontecido Nossa Como ele é um cara de pau Parceiro Ontem você demorou muito Eu achei que você nem iria chegar Acabei garrando no sono Eu e minha filhotinha Mas ainda bem que você chegou E aí Conseguiu resolver O seu compromisso pendente? Resolvi sim querida Está tudo tranquilo Mas Logo logo temos que ir brincar Logo eu, você e a nossa filhotinha Pois eu vou ter que ir para o trabalho Você sabe Como é que é né? Ah, entendi Ainda bem que você conseguiu resolver Parceiro É sim Você prometeu Sair nós três Para poder brincar um pouco E caçar Vamos lá? Está pronta a filhotinha Pois Você E eu E seu pai Vamos sair para caçar E brincar um pouco Sim mamãe Vamos sim Oba Vamos adiantar Pois Eu não posso demorar muito Você sabe né? Então vamos Venha Vamos por aqui Vamos brincar um pouco Na verdade Vamos caçar um pouco Olha filhotinha Aqui é um bom lugar Para você brincar E fazer boas amizades Olha Estou vindo aqui É um giganotossauro Eu acho Só que somos Oxalaya Com certeza A gente consegue Derrotá-lo Olha Vamos aproveitar Essa comidinha aqui Para nos apercear Ai Eita Isso Ai Ai Isso parceiro Eita Eita Isso aí Eita cara Ai meu Deus Ai Isso Isso É assim que a gente se liberte Nos alimentando E brincando também Vamos procurar mais Eu acho que ali na frente Tem mais bichinhos Nossa Aqui está muito quente Hoje no deserto Está bastante quente Não iremos demorar muito Pois o meu parceiro Precisa trabalhar Olha Eu Não Não tem nenhum bichinho Aqui na frente não Nossa Está em extinção Só pode né? Tem poucos bichos Por aqui Mas Vamos aproveitar O pouco que tem né? Pois Olha Tem Um bichinho aqui Ai Está muito calor Não podemos deixar Nos conferir Esporte ao sol assim Ai Nossa Isso Vamos parceira Já divertimos Agora está na hora Do meu compromisso Vamos Tudo bem parceiro Vamos voltar para casa Parceira Estou indo lá Mas não demoro Tchau tchau Preciso voltar lá agora Para ver a minha amante Será que o meu filhotinho Já nasceu? Estou doido para ver Querida Cheguei É Pelo jeito Nosso filhotinho Já logo logo está vindo Você já colocou o ovinho Parceira Que legal Não vejo a hora de vê-lo Meu primeiro filhinho Sim meu parceiro Coloquei o ovo E eu coloquei Tem poucas horas Eu estava Lhe esperando aqui Ansiosamente Nossa Quando que ele vai chocar? Estou muito ansiosa Para ver o rostinho dele Será que ele vai aparecer Com você? Nossa Nossa O primeiro filhotinho Ai Estou muito emocionada E parceiro Você precisa passar Mais tempo comigo E o seu filhotinho Assim que ele chocar Pois eu vou ficar Muito dependente De alguém Cuidando de mim E dele também E ai? Tá bom parceira Tenha paciência Pois logo logo darei Meu jeito Então galerinha Será que As duas parceiras Oxalaya Não vai descobrir Que esse pilantra Estão a enganando? Nossa Então conto muito Com a ajuda de vocês Galerinha Por favor Se inscreva no canal Ativem o sininho Falou Beijos Beijos